Olá, amigos e amigas, vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra a Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? O STJ afastou Wilson Witzel para blindar e agradar o clã Bolsonaro. Balanço do clã Bolsonaro ontem, dia 21. Twitter exclui dois posters de Bolsonaro e seu filho, o senador das rachadinhas, Flávio Bolsonaro. Falta uma intimação da justiça e, no mesmo dia, foi dançar ao lado de um burro de pelúcia na televisão e grave em Manaus música com teor sexual para ser exibido em horário para crianças. Hoje, 22, Bolsonaro mente sem pudor fora de casa na ONU. Culpa indígenas por incêndios e Venezuela por óleo no Nordeste. Ou pior, os bolsominios ameaçam seus críticos, como fizeram agora por conta do fora Bolsonaro com a jogadora de vôlei Carol Solberg e o Magazine Luiza por defender a política de contas. Bolsonaro, que já ameaçada de porrada na cara, jornalista da Globo, que perguntou por que Queiroz depositou 89 mil na conta da primeira dama, agora a porrada de Bolsonaro contra a Globo veio da justiça, que impede a Rede Globo de colocar matéria sobre seu filho, Flávio Bolsonaro, na telinha. O governador do Rio, Wilson Witzel, eleito pelo bolsonarismo e, hoje, inimigo do clã, foi afastado não pelas inúmeras denúncias de corrupção que está envolvido. Também não foi afastado por se lançar candidato a presidente em 2022 na disputa com Bolsonaro. O ministro do STJ, Benedito Gonçalves, de forma monocrática e inconstitucional, afastou o governador Wilson Witzel, sem provas, só através de interação premiada do seu ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. E outro afago a Bolsonaro foi a decisão monocrática do então presidente do STJ, João Otávio de Noronha, colocando em prisão doméstica Queiroz e sua esposa Márcia. Esta fugitiva da justiça. Isto acontece quando o governador Witzel, através dos órgãos investigativos, apurava a relação do então deputado, agora senador Flávio Bolsonaro, com as milícias e as rachadinhas do Queiroz, cujos depósitos chegaram até na conta da primeira dama, o que irritou profundamente o presidente Bolsonaro, a ponto de querer socar a cara do jornalista da Globo. Ao que parece, Benedito Gonçalves, com o afastamento de Witzel, congela as investigações do Queiroz e das milícias com o clã Bolsonaro e impede que o governador Witzel indique em dezembro de 2020 o procurador do Estado do Rio peça a chave nas investigações do clã Bolsonaro. Coincidência ou não, o clã Bolsonaro se reuniu em Brasília, na véspera da queda de Witzel, com o futuro governador Cláudio Castro. Enquanto isso, mídia tenta colocar PT na clandestinidade e esconde o plano de reconstrução do Brasil, que o Lula apresentou ontem, que está anexo através do link em meu blog. Não podemos esquecer que a Lava Jato passou mais de três anos diariamente investigando a gestão do PT na Petrobras, vazando criminosamente para o Jornal Nacional da Globo. E, ao final, foi o procurador da Lava Jato, Deltan D'Alanol, que disse ao vivo na Globo que não tinha provas, só convicções contra Lula. Lula chegou a ser preso sem provas, mas está surto. É fundamental no Estado de Direito tornar o, então, juiz Sérgio Moura suspeito para julgar Lula e anular todos os processos encabeçados pelo juiz. O mesmo vale para a família de Lula, seus amigos, compadre, etc. Que, aliás, nada ficou provado. Ficou provado que Lula foi vítima de perseguição pelo chefe da operação, Sérgio Moura e Deltan D'Alanol. Enquanto isso, a Petrobras, vítima da perseguição da Lava Jato da Globo, está sendo entregue por Bolsonaro. Lula foi eleito e reeleito, saiu do segundo mandato com 87% de aprovação popular e elegeu sua sucessora Dilma, que, para mostrar que tem luz própria, se reelegeu. Bolsonaro, que governa há pouco mais de um ano e meio, tem 50 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, já afirmou que não vê motivos para levar adiante os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Já no Rio, na Alerj, o presidente, deputado André Siciliano, do PT do Rio de Janeiro, abriu o processo de impeachment contra o governador Witzel, que foi aprovado sem nenhum voto contra. A lei estava sendo cumprida. O atropelo do STJ, afastando o Witzel, foi para blindar e agradar o clã Bolsonaro. Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau, tchau, tchau.